Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo terceiro, Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Nós sabemos que os Espíritos experimentam sensações diferenciadas de acordo com a sua sintonia, de acordo com aquilo que eles houverem praticado enquanto estavam aqui na Terra. Quando estão do outro lado, eles podem estar num estado feliz, de satisfação íntima, ou num estado de sofrimento, de dor, dependendo de sua semeadura aqui na Terra. Nós sabemos que o céu, o chamado céu e o chamado inferno são estados conscienciais. Eles estão dentro de nós, não é? E depende de como nós levamos a nossa vida. Eu vou começar o programa, então, com uma historinha. A Tartaruguinha Verde, de Roque Jacinto, adaptações Patrícia Boldt. Era uma vez uma tartaruguinha verde. Ela vivia no fundo de uma baía. Queria, porém, sair da lama. Suspirava por chegar à superfície das águas e encontrar um mundo novo. Procurou os conselhos do rei caranguejo. Ora, ora, tenho eu lá tempo para querer outro mundo? Esse já me basta? A tartaruguinha, depois de ouvir que o cação era representante do mundo da superfície, foi procurá-lo. É preciso ter muito juízo e cumprir algumas obrigações para chegar lá em cima. E o cação meteu-a numa toca e amarrou-a em fitas para que ficasse longe das tentações da lama. Se quiser, é assim. Algum tempo passou e a tartaruguinha, cansada, sentia-se amarrada demais e acabou abandonando aquele buraco. Ela procurou o peixe estrela. Ele ajeitou os óculos e disse É preciso decorar palavras mágicas. Sem elas não há salvação. A tartaruguinha decorou livros e livros e nunca, nunca se sentia a caminho da superfície. Abandonou tudo. Já meio desanimada, falou com o peixe espada Olá, tartaruguinha. Ouvi dizer que você quer salvar-se da lama. Não há mistério nenhum para isso. A regra é uma só para todos. Ajude os que sofrem e se ajude estudando. A tartaruguinha não perdeu tempo. Correu a socorrer um peixe reumático. Dali, foi medicar um corte no tentáculo de um peixe polvo. Depois, foi cuidar dos dentes do ouriço. Socorrendo e estudando, sentiu-se feliz. Passou a dar conselhos de paz ao tubarão. Falou a baleia sobre o mal da gula. E, de repente, sem a tartaruguinha perceber, Estava na superfície da baía. Um mundo maravilhoso à sua frente. Depois, ao encontrar com o peixe espada, disse Cheguei ao mundo novo, seu espadinha. Você notou, tartaruguinha, que para salvar-se da lama, era preciso ajudar. Ajudar e ajudar sempre. Feliz, ela continuou a servir. Meus caros irmãos, essa história pode ser encontrada no site do Passatempo Espírita, na aulinha Pluralidade dos Mundos Habitados. Se chama A Tartaruguinha Verde, de Roque Jacinto, Adaptações de Patrícia Boldt. Bem, aqui, nessa história, nós podemos perceber as diferentes fórmulas que os peixes dão para que a tartaruguinha subisse à superfície, que representa um estado consciencial ditoso. Um mundo novo, mas que é um mundo novo dentro de si mesma, porque ela estava insatisfeita naquela lama, que representa um estado consciencial desditoso. Então, são apresentadas para ela fórmulas, até que ela chega finalmente ao êxito com a fórmula do servir, do ajudar o próximo e do estudar. As duas coisas juntas, servir, ajudar e estudar, ajudando-se a si mesma. Então, ela é colocada para se amarrar, para ficar amarrada, para vencer as tentações da lama, e isso não a satisfaz. Nós vemos que muitas pessoas indicam essa forma de se salvar, não é? Você... Até algumas pessoas no passado praticavam a autoflagelação, para você poder vencer as tentações, você se amarrar, você cercear a sua liberdade, ao máximo, para que você não incinda em erros, né? Então, é indicada essa fórmula e ela não se satisfaz com isso, aquilo não a satisfaz, né? E são indicadas outras fórmulas, né? Ela diz aqui, ó, pronunciar palavras mágicas, decorar palavras mágicas, ela também não se satisfaz com isso, né? Às vezes, a gente tem que fazer todo um ritual para uma salvação, entre aspas, né? E aquilo não satisfaz a tartaruguinha, né? Os rituais de salvação, com palavras decoradas. Até que ela chega à fórmula, né? A fórmula que é o ajudar-se e o estudar. E ela começa a ajudar os outros peixes, né? O polvo, por exemplo, é ajudado por ela, né? Então, nós podemos perceber com isso, meus caros amigos, e nós podemos usar essa historinha aí, na evangelização, até uns oito anos, eu acredito que essa história, né? De seis a oito anos, é uma boa faixa etária para essa história. Tenha cuidado na hora da faixa etária, né? Para você escolher uma faixa etária legal. Tem que ser uma história que se adeque à faixa etária, né? Então, de seis a oito anos, eu acredito que seja uma boa faixa etária para ouvir essa história. É uma história que vai trazer ensinamentos para essa criança, né? Sobre o valor do servir, do ajudar, né? E isso tem a ver com os diferentes estados da alma na erraticidade, porque nós estaremos lá do outro lado, de acordo com aquilo que nós fizermos aqui. Então, se nós pautarmos uma vida reta, procurando fazer o bem, procurando ajudar as pessoas, estudando, que é muito importante. Você vê que ela procura ajuda com os livros, mas ela lê, lê, e aquilo não satisfaz, porque só o estudo em si, sem a obra, também não satisfaz. É preciso que você estude e que você pratique. E aí vem o grande desafio de nós, evangelizadores, a prática da moral cristã. de todos nós, pessoas que seguem a Jesus Cristo, né? Espíritas, evangélicos, católicos, né? Todos nós temos esse desafio de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então, como colocar isso em prática, né? Através da oração, pedindo forças, através da meditação, para buscar o autoconhecimento, não é? Através de um trabalho voluntário que você queira desenvolver, através de uma convivência familiar harmoniosa, você procurar exercitar a tolerância em família, a compreensão, fazendo o estudo do evangelho no lar, já ajuda muito o seu lar. É uma prática que nos ajuda bastante, o estudo do evangelho no lar, uma vez por semana, você colocar um livro de página, ler, fazer uma prece, ler o evangelho segundo o espiritismo. Uma boa ideia é você ler no capítulo terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai, que você vai acompanhando o programa e fazendo o seu evangelho, não é? Então, nós vamos tendo ferramentas para pôr em prática esses ensinamentos de Jesus em nossas vidas, procurando estudar a obra de Kardec. Eu já citei aqui a Kardecpedia, que tem todas as obras de Kardec, inclusive as revistas espíritas, que muitas vezes são esquecidas pelos espíritas, lá estão as revistas espíritas, para que nós possamos consultar e estudar, não é? Nós temos o site do Momento Espírita, o Momento Espírita traz mensagens maravilhosas, você pode cadastrar o seu e-mail, e receber no seu próprio e-mail, mensagens do Momento Espírita, inclusive quem estuda idiomas, tem mensagens em vários idiomas, e aí você pode aliar o estudo da doutrina ao estudo do idioma que você está estudando, já seria uma coisa bem bacana também, não é? Então, nós temos ferramentas nas nossas mãos, os cursos gratuitos que são oferecidos na internet para a nossa capacitação, não é? Tudo isso são ferramentas que nós podemos utilizar, frequentar a casa espírita, quando puder, quando acabar a pandemia, que muitas casas ainda estão fechadas, mas a frequência a uma casa espírita é muito bom, é uma coisa muito boa de ser feita, então tudo isso são ferramentas para a nossa evolução, porque nós devemos evoluir moralmente e intelectualmente, e o ideal é que essas duas instâncias de evolução caminhem juntas, tanto o lado moral quanto o lado intelectual caminhem juntas, e não que haja um desnível, muito intelectualizado com pouca moral, muita moral com pouco intelecto, o ideal é que caminhem equilibradas, que são as duas asas de um pássaro, como diz Joana de Ângeles, duas asas de um pássaro, a moral e o intelecto, eu fiz uma brincadeira com três crianças essa semana, trabalhando aí leitura, trabalhando poesia, que é uma coisa que a gente pouco vê nas casas espíritas, o trabalho com a poesia, e aqui eu vou deixar o meu livro, que é um livro muito importante para o movimento espírita, eu acredito porque nós temos poucos exemplares de poesias espíritas para crianças, eu queria muito ver mais livros de poesias espíritas voltadas para a criança, é o Versinhos para mim, Sim Salabim, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é Esportela, então nós temos aqui várias poesias espíritas, sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre Jesus, sobre prece, sobre os diferentes estados de alma que nós temos, esta obra nasceu do desejo de brincar com as palavras, levando a doutrina espírita para as crianças em forma de versinhos, é um livro divertido e com muito aprendizado para os pequenos cristãos, ler é viajar, embarque nesta aventura fantabulástica, então fica aí a sugestão de livro para hoje, Versinhos para mim, Sim Salabim, Kate Portela, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Fergues, fica aí a sugestão, e aí eu trouxe aqui um poema que é do José Paulo Paes, um grande nome da nossa literatura infantil brasileira, principalmente em termos de poesia infantil, vocês podem procurar os textos dele na internet, José Paulo Paes, e os livros dele valem muito a pena adquirir, porque são poemas belíssimos, voltados para a infância, tem esse aqui, Metamorfose José Paulo Paes, me responda você, que parece um sabichão, se lagarta vira borboleta, porque trem não vira avião, e aí eu fiz essa brincadeira com três crianças, duas com nove anos e uma com oito anos, e quando eu fiz essa pergunta, se lagarta vira borboleta, porque trem não vira avião, a criança de oito anos falou assim, olha, trem não vira avião, porque trem é um transporte terrestre, avião é um transporte aéreo, eu fiz a brincadeira separadamente, primeiro com a criança de oito anos, e em outro lugar com as crianças de nove anos, as crianças de nove anos, as duas crianças de nove anos, deram respostas similares a essa, não, o trem é da terra, e o avião é do ar, não tem como virar, aí eu insisti na pergunta, mas não teria um jeito assim, do trem virar um avião, não teria nenhum jeito, nenhum modo, a criança de oito anos falou assim, olha tia, só se ele bebesse uma poção, e sofresse uma mutação, aí ele viraria um avião, trem, ele tinha que beber uma poção, para sofrer uma mutação, e eu perguntei novamente, para as crianças de nove anos, em outro lugar, e elas disseram que não, e aí eu falei, mas e se ele tomar uma poção, e sofrer uma mutação, não, mas ele não tem nem boca, por que eu estou contando essa história, porque a criança de oito anos, que deu essa resposta, sobre a poção mágica, era uma criança leitora, era uma criança que desde bebê, no ventre da mãe, já estava ouvindo histórias, e as crianças de nove anos, não são crianças com hábito de leitura, nem dos pais, somente na escola mesmo, mas os pais não são leitores, não incentivam a leitura, das crianças, então as crianças, ficaram muito no plano da realidade, somente a criança de oito anos, embarcou no plano da fantasia, e das possibilidades, entende? Então olha como é que a leitura, faz diferença, como esse lúdico, essa imaginação, fantasia, criatividade, não é estimulada, como a criança, ela fica, somente naquela leitura, superficial do poema, e não se permite, brincar com as palavras, não se permite, entrar nesse jogo da fantasia, então nós devemos estimular sim, a leitura, com nossos filhos, netos, sobrinhos, através da contação de histórias, eu tenho, eu estou fazendo um curso, de contação de histórias, com a turma da tia Tati, vocês podem procurar no youtube, tem muito material gratuito, no canal dela, turma da tia Tati, tem cursos gratuitos, muita coisa boa mesmo, brincadeiras cantadas, tem muita coisa interessante, que vocês podem procurar no youtube, turma da tia Tati, estou fazendo um curso com ela, porque é uma contadora de histórias, que forma outros contadores de histórias, e ela dá dicas, sugere livros, para a gente trabalhar com as crianças, é muito bom mesmo, a gente precisa se capacitar, nós evangelizadores, pais, educadores, avós, tios, nós precisamos buscar, uma capacitação constante, para a gente não estacionar, e ainda mais, nesse mundo de muita tecnologia, essas crianças de 9 anos, por exemplo, quando eu cheguei até a casa delas, elas estavam brincando no celular, e eu cheguei com o meu material, para brincar com elas, eu falei, bom, perdi para o celular, porque elas não largaram o celular, teve um momento, que elas enjoaram do celular, e perguntaram, tia, você trouxe brincadeiras? E aí, eu comecei a brincar com elas, mas, foi assim, é quase que eu perdi para o celular, porque, realmente, elas estão muito ligadas, essa tecnologia, é uma geração que vem com essa marca, da tecnologia, mas a gente tem que fazer, a balança equilibrar, entendeu? Ter o recurso tecnológico, bem utilizado, e ter também, as brincadeiras, a leitura, as brincadeiras folclóricas, na medida das nossas possibilidades, as histórias folclóricas, contar para elas, entendeu? Eu gosto muito de festa no céu, é uma história da Yara, mãe d'água, eu gosto, histórias folclóricas, trazer para as crianças, que valorizam o nosso povo, as nossas tradições, né? Então, nós temos aqui a sugestão, da história, A Tartaruguinha Verde, né? Do poema, Metamorfose, de José Paulo Paz, e do livro, Sim Salabim, da minha autoria, da editora Fergues, né? E eu queria falar para vocês também, sobre o tema da Comeerge, de 2021, né? Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração, né? Uma passagem evangélica, que vai ser tema da Comeerge. Então, isso também é muito importante. Eu me lembro que teve uma vez, e aí falando dos diferentes estados da alma na erraticidade, né? Teve uma vez que uma médium, virou para mim e falou assim, Kate, você tem um sofá que foi do seu pai na sua casa? Eu falei, sim, meu pai me deu o sofá dele. Por quê? Porque eu vi um espírito ligado a esse sofá lá na sua casa. E aí, a gente teve que começar a fazer orações para esse espírito, porque quando ele desencarnou, ele ficou preso àquele móvel, àquele sofá. e onde o sofá ia, ele ia atrás. Então, nós podemos, nos diferentes estados de alma na erraticidade, nos apegar, inclusive, a bens materiais, e ficarmos ali presos e ligados àqueles bens, ou àquela casa, ou àquele objeto, ou àquela roupa, ou àquela pessoa, e isso nos prender. Aí fala da prisão da tartaruguinha verde. Nós vamos ficar presos. Nós não vamos ter a nossa liberdade como espírito de aprendizado, de um mundo novo que nos espera, como diz a tartaruguinha. Um mundo novo. Um mundo de uma consciência mais ditosa, mais feliz. O plano espiritual, onde a gente vai poder aprender tantas lições novas, continuar a nossa trajetória, esse mundo novo com o qual a tartaruguinha verde sonhava. Não é? Então, isso é muito importante também. A gente ir se desapegando de objetos, de pessoas, inclusive, né? Porque, às vezes, a gente se apega às pessoas e nós devemos amá-las e não nos apegarmos a elas, né? Não sermos dependentes delas, e sim, sermos parceiros, né? E sim, ajudá-las, como fez a tartaruguinha. Ela começou ajudando, né? Ajudando as crianças. Então, temos que ter esse cuidado, né? E com as nossas crianças, fazer as mesmas coisas, né? Ajudar, servir, ensinar a criança, auxiliar, tocar a criança para o lado social, como disse o Marcos de Mário num dos vídeos que eu assisti dele do Ibem, né? Que a criança precisa ser tocada no lado social, né? Teve uma vez que eu estava aqui com o meu filho e aí eu falei, ele falou assim, mãe, eu queria ver o videogame da guerra. Aí eu falei assim, filho, você acha a guerra uma coisa legal? Ah, eu acho muito legal, mamãe, guerra é uma coisa bem bacana. Aí eu falei assim, vem cá, ele tem oito anos, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu mostrei uma imagem da guerra de Hiroshima e Nagasaki uma criança, uma criança vitimada pela radiação. Filho, isso aqui é uma guerra de verdade, o que você acha? Ih, mamãe, não é uma coisa legal, não. Aí ele tomou aquele choque, sabe? Quando ele viu a criança naquele estado. Então, a gente precisa nas pequenas coisas educar essa criança, mostrar para ela. Entendeu? Que pode ser muito legal no mundo do videogame, mas no plano da realidade a gente precisa mostrar às vezes a realidade também. E aí eu mostrei a criança para ele. E aí ele teve essa reação, é, mamãe, não é tão legal assim, né? Ele já ficou mais, não ficou alienado, né? Ele já ficou mais consciencioso. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Eu vou deixar no ar o meu e-mail para quem quiser se comunicar comigo. É kateluciaportella, tudo junto, arroba gmail.com. Se vocês quiserem, podem me procurar nas redes sociais, Kate Lúcia Portela, Facebook, Kate Lúcia Portela, canal do YouTube. Eu estou postando semanalmente, agora, aulinhas de evangelização. Nós temos lá uma aulinha sobre alegria, com histórias, né? Uma aulinha sobre desencarnação, morte. Eu gostaria de deixar um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.